O tribunal ficou surpreso. O júri retornou com o veredito de que ambos eram culpados por assassinato em primeiro grau. E ambos foram sentenciados a morte. Porém, mesmo que James e Cynthia tivessem traído um ao outro no julgamento, a atração fatal entre eles rapidamente reacendeu depois das condenações. Após o julgamento, ambos foram levados para celas de contenção temporária na cadeia local, antes de serem transferidos para as respectivas prisões individuais. Era uma cadeia velha com barras de verdade. Então ele estava na cela dele, na esquina para o saruão. Eu removi a corrente da cintura dela. Eu levei a corrente para uma casa, onde eu penduraria ela. Quando eu me virei, ele estava de pé, com a barra, com os quadrinhos dele, encostando nas barras. A roupa dele estava abaixada. Ela estava de joelhos e era óbvio que ela estava tentando fazer sexo oral. Até hoje, James Marlon e Cynthia Kaufman aguardam a execução no Corredor da Morte no sistema profissional da Califórnia. Tanto James quanto Cynthia continuam representando um ao outro sobre o assassinato de Corina Morris e Lionel Murray. Mas para muitos, não existe qualquer dúvida de que James e Cynthia tiveram a mesma responsabilidade que os sete lobos novos hediondos de matança. Eu não acredito que um dos dois valorizem a vida de um outro ser humano. De forma que seres aficionados, mais pessoas, muitas outras pessoas, teriam morrer. As sentenças de morte da Cynthia Kaufman e James Marlon foram mantidas pelo sistema de morte. Suzan Barnes era uma dona de casa que virou hippie e dizia ter poderes sobrenaturais. Ela achava que era a sensitiva que podia o aumento das pessoas. Michael Carson era marido intelectual com alto grau de formação numa rotina impediante. Era como se um homem já estivesse no mundo e ele não pudesse mudar. Quando essas duas almas perdidas se encontraram, decidiram abandonar suas famílias e o mundo moderno para formar um estranho e novo culto religioso. Eles estavam em uma mistura de desejo sexual e insanidade. Achavam que eram como guerreiros especiais que receberam esse trabalho de alá. Mas o mundo de fantasia deles desmoronou quando a polícia descobriu que fez crimes bizarros e terríveis. Não tinha sido espalhado por todas as partes da coção. Para descobrirem a verdade, os investigadores tiveram que mergulhar de onde onde a linha entre fantasia e realidade era borrada. Achavam que as bruxas iriam pegadas. Ele pretendia assassinar o que ele faz com estapa na panela. Era uma coisa muito louca. E quando a terrível verdade foi finalmente revelada, deixou todo mundo pensando. Como esses homens concessivos tinham passado de fanáticos religiosos delirantes a assassinos em sério e fugitivos. Um homem foi um homem que ajudava, e eles apenas alimentavam o homem. Eu não existo. São Francisco, 7 de março de 1981, no complexo de apartamentos na West Rater, logo no final da rua da métrica da cultura de H. Ashbury, o zelador estava a caminho de um apartamento para fazer uma manhã de sorte divertido. E ao entrar no apartamento, o zelador se derrubou com uma descoberta. Agora, você vai ver ela. Tinha sangue espalhado por todas as partes. Mas sangue não foi tudo o que ele encontrou. O zelador ligou para a polícia. A polícia chegou minutos depois, e o zelador viu que não havia necessidade de chamar os paramétricos. Parece que o problema tinha sido um dia com o homem. Onde é? O problema era, estava a palavra, morreu desde eles. E tinha pelo menos 13 ferimentos de faca visíveis na cabeça. Apesar do corpo, o ambiente estava vazio, exceto por uma frigideira que estava no chão Algumas velas espalhadas e uma série de imagens estranhas pintadas na parede. Os investigadores notaram que a tinta tinha se cruzada recentemente. E embaixo de uma das imagens, o zelador achava uma palavra gravada grosseiramente. E não. Os investigadores se perguntaram, Susan seria o nome da mulher assassinada pintada no chão? Ou o nome da assassina? As respostas para essas perguntas iriam colocar os investigadores mecolhados de cabeça num mundo sombrio de inquilentes ameações e frizzas ocultas pisadas. E, enfim, revelaram um casal de suspeitos e inováveis. Todos os crimes provocariam uma tempestade de medo, escândalo e furo e furo. O tipo que eu jamais tinha sido ameaçado. Phoenix, Arizona. Capital do estado do Grand Canyon. Phoenix também era a mãe de Susan Barnes. Nascida em 1940, Susan cresceu numa família privilegiada e rica. Mas conforme entrava na adolescência, começou a sentir que era diferente de seus colegas, não aquelizmente pela população de sua família. A Susan exibia comportamentos incomuns ou estranhos, incluindo alegar que ela era uma vivente e que tinha poderes especiais ou amunidades de ler as mentes das pessoas. E isso pode ter sido uma proteção para as inseguras em vida. Bom, eu posso não ser a mãe mais que me luta na colégia, eu posso não ser a mãe mais que me luta, mas controlar, mas eu sou específico de um jeito. Mágico nesse emprego. Apesar da crença de que conseguia ler a mente das pessoas, Susan foi viver uma vida bastante convencional. Com vinte e poucos anos, se casou com um homem bem-sucedido da região e teve dois filhos. Mas não conseguia abandonar a sensação de que não era igual às outras donas de casa da vizinhança. Apesar de ter tentado se forçar a um estilo de vida normal, suburbano, Country Club Arizona, no fundo da cabeça dela, ela sabia que alguma coisa estava diferente. Ela está entediada. Ela sente que tem poderes especiais, que tem um dobro, que quer experimentar. E em meados dos anos 1970, quando Susan tinha trinta e poucos anos, não era difícil experimentar. Apesar do fato de ser casada e ter dois filhos pequenos, ela começou a frequentar bares e boates à noite. E rapidamente se apaixonou pela contracultura. Principalmente por suas drogas alucinógenas e o movimento a morrer. George não tinha certeza de que eles não tinham que tratar. Ela fingia, ela estava usando drogas, estava tendo relações sexuais fora de casamento. Mas Susan não conseguiu manter sua infidelidade em segredo por muito tempo. Quando seu marido descobriu, pediu o divórcio e ficou com a custódia primária dos filhos. Mas em vez de se desesperar pela ruptura de sua família, Susan abraçou sua liberdade recém-descoberta. Ela se aprofundou ainda mais no amor livre. E numa noite, em 1975, uma das viagens alucinógenas de Susan a levou a uma mudança de vida e experiência de mudança de nome. Uma noite, ela ingeriu uma droga e entrou em trânsito. Mas quando ela acordou de manhã, ela viu que tinha pintado Susan em todas as plantas. Quando ela acordou, viu o nome dela escrito Susan com C, em vez de Susan com S. Susan adotou essa nova identidade sem hesitação. Mas o novo nome não era a única grande mudança que ela via em seu futuro. Ela ia encontrar o homem dos sonhos, ela tinha que encontrar essa pessoa. E isso se tornou sua missão. E quando Susan foi a uma festa numa casa da região em novembro de 1977, soube imediatamente que sua busca para encontrar o homem dos sonhos tinha chegado ao fim. Ela conheceu James Carlinhos, ganhando pela porta, e ela disse, esse é o homem que está aqui. Nascido em 1950, James Carlinhos foi criado em Oklahoma, filho de um executivo do petróleo bem-sucedido e de uma professora primária. Na infância, James era quieto e tímido, e preferia ler livros a brincar com outras crianças. Depois do ensino médio, ele ingressou na universidade de Iowa, onde ele finalmente começou a socializar. E não demorou muito para que James encontrasse e se apaixonasse por uma de suas colegas de classe. Eles terminavam a frase um do outro, podiam ler o pensamento um do outro, e amavam o mesmo tipo de música e o mesmo tipo de arte. Eles se casaram em 1970 e tiveram uma filha alguns anos depois. Pelos anos seguintes, James sustentou sua família trabalhando em empregos informais. E em 1976, a família se mudou para Phoenix, onde sua esposa encontrou o emprego como professora. Mas James tinha dificuldade em achar um emprego a sua altura. Meu pai estava trabalhando como ajudante de garçom, então ele estava subempregado para alguém tão bem instruído, e então ele apenas parou de trabalhar. Incapaz de conseguir um emprego que o satisfizesse, James entrou em depressão profunda. Era como se o mundo estivesse mudando e ele não pudesse lidar com ele. E ele apenas meio que ficou de fora e ele estava perdido. E logo, seu casamento também. Frustrada com a depressão do marido e sua inabilidade em achar o emprego estável, a esposa de James pediu o divórcio quando ele tinha 29 anos e ficou com a guarda da filha deles. Devastado pela perda da família, James piorou da depressão. Com o intuito de ajudá-lo, um de seus amigos mais próximos o convidou para uma festa numa casa em Phoenix, em novembro de 1977. E foi enquanto socializava com os convidados que ele chamou a atenção da divorciada de 37 anos, Susan Barnes. A afinidade entre o casal foi imediata. Tanto que naquele momento, James esqueceu absolutamente tudo sobre a ex-esposa e a depressão. Era quase como se dois ímãs tivessem sido atirados pela sala e se juntassem. Eles tinham uma forte atração. Mas a atração sexual imediata não foi a única coisa peculiar do primeiro encontro deles. Enquanto falava com James, Susan disse que tinha acabado de ter uma visão e que o nome dele não era James. Ela disse, o seu nome é Michael. Não é James Carson e Michael, porque Michael é o anjo que lutou contra o mal. Susan não era como ninguém que ele já tinha conhecido. As crenças bizarras dela e a persona de outro mundo representavam a fuga de tudo o que ele odiava sobre a própria vida. A tal ponto que ele aceitou seguir imediatamente o conselho de Susan e adotou o nome Michael. Susan, por sua vez, estava encantada com a aura de Michael que ela dizia ver. Normalmente dizem que o predador sempre consegue perceber a rachadura na pessoa. E o que ela viu no Michael foi alguém que estava carente. Ela assumiu imediatamente que ele era alguém que ela podia possuir. Daquele momento em diante, o casal se tornou inseparável. Nas semanas seguintes, os recém-batizados Susan e Michael passaram longas noites tendo relações sexuais. Susan também introduziu Michael nas drogas alucinógenas. O casal passava horas conversando sobre os erros e limitações da religião moderna. Era um assunto apaixonante de interesse comum. De tal modo que, nas semanas seguintes, em meio ao uso de drogas, os dois surgiram com uma religião própria. 36 pontos! Eu não quero contar vantagens, mas acho que vamos ganhar dessa vez. Então vou fazer uma pista para vocês comemorarem. 12 pontos por um círculo azul. Então vamos! E ficava mais animado ainda quando esse amigo era uma das pessoas que ele mais gostava em todo o mundo. Deixa eu adivinhar, a Dia Vó Silvia está aqui? Oh, meus sobrinhos favoritos! Então, deixa a banda... Então, como tem passado, Dia Silvia? Estou ótima! É que acabei de chegar nas Ilhas Galápagos. Aqueles golfinhos adoram brincar de corrida. Foi divertido? Claro que foi! Eu venci. Oh, e trouxe presentes para vocês. Sei o quanto você adora livros de mistérios. Ah, obrigado. Chega na série. E para o George. Muito bem. Vamos ver o meu que é feliz. O Jack... O que está esperando? Anza, abre o presente. É uma carregadeira. Já dirigi uma quando trabalhei em uma construção. E esta tem o tamanho ideal para um macaco. Como é que se diz, George? George ficou imaginando coisas que poderia fazer com sua nova carregadeira. Seria ótima para fazer tortas de lama. Poderia usá-la no inverno... E no verão... Era um dos melhores brinquedos que George já tinha visto. Agora só precisava de algo para carregar. Parabéns... A história vai seguindo. E o último episódio. O Shine aparece pelá de ferro. E aquele fraquecedor, faz ele... Por isso está um desígnio... A nova carregadeira do George não estava fazendo o bom trabalho de carregar as coisas. Ah, não é você, George. É o brinquedo. Ele está com algum defeito. Mas é um problema bem fácil de resolver. Basta trocá-los ele por outro. Com licença, parece que este brinquedo está com defeito e gostaríamos de trocá-lo por um novo. Ah, eu sinto muito, pessoal, mas todo mundo está devolvendo este brinquedo. Parece que ele está apresentando defeitos. Ah, tá bom. Vamos ter que ir direto à raiz do problema. Aqui diz, fabricado por brinquedos de imúdios. Fica do outro lado da cidade. Então vamos até lá visitar. Talvez resolva o problema. Ah, é que eu tenho que classificar uns fósseis. Vocês podem cuidar disso? É claro, pode ir. Eu e o George cuidaremos disso. Não é, George? Douglas Tim Wood, bem-vindos à minha fábrica. Nunca um macaco nos visitou antes. O que posso fazer por vocês? É o seguinte. Comprei um brinquedo que está com problema. Um problema? Como assim? É com o ventilador de bolhas que faz bolhas para trás? Ou com o carro de controle remoto que só anda em círculos? Oh, 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 oh. Eu estou tonto porque deviam ter sido tirados do mercado há um mês. Não, na verdade, comprei esse aqui para o George. Só que não está pegando as coisas. Hum, eu entendi. Se ele estiver com defeito, vamos ter que fazer um macaco. Venham comigo. O tipo para o George era o tipo de dia perfeito para ir a uma feira. George, então você pegou seus óculos de sol, sua garrafa d'água? Aham. Eu não consigo me lembrar de mais nada. É hora da feira. Ali, o que são todas essas coisas? Meu kit escolar de sobrevivência na feira. É tudo o que eu preciso para ter o melhor dia de todos na feira. Eu tenho água, bronzeador, moçada, ketchup, cadeira, lencinhos. E isso é para minha limonada. E o que é que tem na sua mochila? Nada. Está vazia. E por que você está levando uma mochila vazia? Nunca se sabe o que pode acontecer numa feira. Eu já levei um pouco de estimação. O que é que a gente faz primeiro? Não, deixa eu ver. Ah, tem uma mesa de artesanato e pintura ali. Eu vejo pintura no rosto. Uau. Olha só aquele urso. Ficaremos o fim de muito. Vamos nessa. Olha ele ali. Doutor principal Higginbotham. Acabei de enxergar esse novo. Venham todos. E vamos jogar o jogo do pato do Sr. Quint. Que legal. Vocês querem jogar? Oi, Sr. Quint. Nossa. Como você joga isso? Bem, é só você acertar os sete patos e o urso é seu. Beleza. O que está mais esperando? Ah. George, se prepara para contar. Ah, ah, ah. Para as jogadas bem sucedidas, era fácil para o George. Porque a... Ah, ele não fez nenhuma. Eu estava amequecendo. Eu vou tentar outra vez. Ah, ah, ah. Não pode ser tão difícil. Ah, ah. É hora de dar a chance para outra pessoa. Se quiser, pode voltar mais tarde. Ficaremos aqui o final de semana inteiro. Como uma coisa que parece é fácil, pode ser tão difícil. George sabia porque a Ali não acertou nenhum dos patos. Ela precisava praticar. Primeiro, George criaria um jogo de patos para a Ali.